em abril aos domingos. Sobre isso, bora falar com o repórter Rubens Júnior, que vai mostrar pra gente a movimentação, como é que tá nessa sexta-feira. Diz aí, Rubens, boa tarde. Boa tarde, Magnata, amigos do Tambor da Gente. Nós estamos, neste momento, aqui no Parque da Lagoa. Claro, comércio intenso, temperatura na marca dos 38 graus aqui em João Pessoa. Olha só o trânsito, como é que está aqui no Parque da Lagoa, neste momento. Bastante intenso o comércio movimentado, proximidade dos festejos natalinos, as pessoas aproveitando pra vir no comércio, ou seja, comprar, fazer as outras compras, roupas e calçados aqui no Centro da Capital. São as principais lojas visitadas pelos clientes neste comércio de João Pessoa. Capitã Carla Marques, com aumento das vendas, com aumento do movimento, também aumenta, claro, a ação criminosa, de pessoas assaltando, visualizando as pessoas que estão dando a chamada bobeira. Que tipo de orientação o comando da Polícia Militar tem dado ao Polícia Militar ostensivo, principalmente nos locais de maior concentração do comércio. Boa tarde. Boa tarde, Rubens. Exatamente, a Polícia Militar tá de olho nesse período. Sempre há um planejamento especial pra esse período do fim de ano, devido ao aumento do fluxo. Sobretudo na malha comercial, as pessoas vão comprar. Há uma ingestão de dinheiro muito grande nesse período, uma movimentação. E, de olho nisso, a Polícia Militar tem, sim, reforçado as ações com policiamento a pé e policiamento motorizado nessas áreas. Aqui na Lagoa, Duque de Caxias, integração rodoviária, pra que a população possa se sentir mais segura nesse período. A gente percebeu muita gente andando com a moça, mas de forma displicente. É preciso ter uma atenção especial, principalmente mulheres, que são consideradas, em tese, alvos mais fáceis para a ação de pequenos delitos, que são os furtos mais corriqueiros nesse período, né, capitã? Nós sabemos que, infelizmente, existem os infratores, né, que se valem desse período. Às vezes, as pessoas estão um pouco mais distraídas, carregando sacolas e podem ser vítimas desse tipo de infrator. Então, a gente dá algumas dicas que podem minimizar a possibilidade das pessoas serem vítimas, serem alvos desse tipo de ação, né. Atenção especial aos seus objetos pessoais, né, as pessoas andam carregando muitas sacolas nas mãos, né, as compras que vão levando pra casa. E, às vezes, não prestam muita atenção nos seus objetos, mas essa é a dica principal. A atenção com seus objetos, uma dica que a gente traz também é a atenção com crianças. Nesse período é costumeiro acontecer ocorrência com crianças perdidas. As pessoas estão ali olhando as lojas, se distraem, então a gente também chama atenção pra isso, pra ter atenção aquelas pessoas que vão levar crianças pras compras. Bolsa nas costas desse período vira algo fácil. O interessante é manter a bolsa, né, no limite da sua visão, né, de forma que você esteja sempre conseguindo observar. Aquela bolsa ali, Valfeira, aqui, Valfeira, a tua direita ali está carregando de forma correta, segurando bastante a bolsa, aquela ali de laranja ali, né. Ela está junto ao corpo, né, ela tem a visão do objeto, então, ali, qualquer ação delituosa é mais dificultada pela atitude preditiva dela. Ela consegue sentir o toque, por exemplo, né? Sim, sim. Então, agora, as pessoas que andam principalmente com dinheiro, é bom andar com pequena quantidade ou, se preferir, usar sempre o cartão, né, de débito, que quiser comprar a vista, por exemplo, pra evitar andar com dinheiro no bolso. Levar só esse gel pro lanche, para o transporte, pra evitar, de repente, outra surpresa desagradável. É, cada um tem sua peculiaridade, sua forma de comprar. Tem gente que prefere andar com dinheiro, mas a gente recomenda, né, hoje em dia o comércio aceita cartão, né, cartão de débito, que facilita, evita esse trânsito do dinheiro. Então, se possível, evitar transitar com grandes quantias em dinheiro, justamente, porque, às vezes, as pessoas também estão de olho nisso. O capitão, durante todo esse período, a Operação Filiano já teve todo o planejamento por parte do Comando-Geral, pra justamente trazer mais segurança para o povo paraibano. Isso não só na capital, mas também em todo o estado, né? Em todo o estado, sim, a polícia militar está de olho, sobretudo nesses locais onde aumenta o fluxo de pessoas, não só na malha comercial, mas, por exemplo, na área litorânea, né, com esse período de fim de ano, férias, a vinda de turistas. Então, aqui no litoral também do João Pessoa, há um planejamento específico e especial pra esse período. Policiamento a pé, motorizado, tropas especializadas, todas empenhadas, pra que, nesse final de ano, o paraibano possa se sentir mais seguro. A gente destaca sempre no interior do estado, Campina Grande, mas cidades núcleos, como Guarabira, Monteiro, Católico Rocha, Patos, Cajazeira, Souza, elas têm os seus próprios planejamentos também nesse mesmo sentido, né? Exatamente. Existe uma diretriz geral que parte do comandante-geral, entretanto, os comandantes das regiões, eles obedecem às peculiaridades daquelas regiões, porque a necessidade aqui da região metropolitana, às vezes, ela é diferente da região do Brejo, da região do Cariri e da região do Sertão. Então, os comandantes estão atentos também pra essas diferenças de região. Ok, Capitã, obrigado aí pelas informações, importante mais essa orientação e aí conta com a gente aí sempre que precisar da nossa equipe. Nós que agradecemos e a população, qualquer atitude suspeita, qualquer pessoa suspeita, ligar imediatamente pro 190 pra que a Polícia Militar possa realizar a averiguação. Obrigado, Capitã Carla Marques, que é do Setor de Comunicação Institucional do Comando-Geral da Polícia Militar, que se dispôs a vir aqui trazer esses detalhes importantes pra segurança do consumidor que tá aqui no comércio. Vamos mostrar um pouco mais aqui, obrigado, Capitã, deixando a senhora à vontade, nós vamos entrar aqui, deixa eu fazer, por favor, licença, obrigado. Mostrar aqui um pouco mais, enfim, né, claro, o comércio como é que tá. Aqui nós estamos, né, no lado do Parque da Laguna, no Parque Solano do Sena, no Parque Solano do Sena, aqui, situação do comércio nesse instante. E aqui, na outra rua, Santa Elias, você já vê a Santa Elias também, movimento intenso aqui no comércio, nesta tarde de sexta-feira, final de semana chegando. Vem aqui no detalhe aqui, por favor, né, o querido Fred Robert, pra gente mostrar aqui o comércio da Santa Elias também intenso neste momento. E é claro, o comércio, as pessoas comprando, comprando presente, comprando no calçado, pagando contas, comprando comida. Vem, 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 pra cá, Fred Robert, tem quentinha de cinco reais aqui, né, tem milho, né, tem milho aí, milho? Tem milho aí, milho? Tem milho, vamos mostrar o milho dela, vamos mostrar o milho? Vamos mostrar o milho aqui, meu filho, mostrar o milho. Rapaz, tudo bem, querida? Tudo bem. Já tá cozinhado ou vai cozinhar ainda? Tá cozinhado. Tá cozinhado, já, quanto é o milho? Dois. Três por cinco? É. Um é dois, três por cinco, aqui, aqui na Santa Elias, qual é o teu nome? Maria. Maria, valeu, Maria. Maria, enfim, é isso aí, viu? E é claro, aqui comendo o galetinho, ó, tá gostoso aí, viu? Tranquilo. Tá boa mesmo? Boa, vamos. Aí tem que ter a geladinha, né? É, é pra... Deixa eu experimentar? É, tem. Deixa eu experimentar aqui? Experimentar aqui, vou. Experimentar aqui, a quentinha. Vou experimentar aqui. Rapaz, é boa. Não bebo não, é crente. É crente. Crente ou quente? É boa, é boa toda. Comprou aonde, hein? A melhor quentinha aqui, a vizinha. Eu vejo ali, aqui, ó. Rapaz. É aqui a quentinha da morena, né? Morena. Eu experimento. Ah, rapaz, eu experimentei tua quentinha ali, ó. Vem cá, rapaz. Ó, é. Eu experimentei tua quentinha ali, mulher. Comi um pouquinho do rapaz ali, ó. Não é? Não é, rapaz. Foi boa, vizinho. Ei, ei, rapaz, ei. Tudo bem, preta? Tudo bem? Tudo bem? Ei, tá muito bem. A quentinha da morena, tá aqui, cinco reais. Tudo bem, querida? Tudo bem. Já comprou? Não, cheguei agora. Vai comprar o quê tanto? É, vou comprar a roupa pra família toda. Segura a bolsa, não querida? É, e eu tenho que segurar, né? Que os espertos estão por aí doidos. Eu sei. Não quer que tá cheio de dinheiro, né? Não quer que já vai aqui. Tá cheio de dinheiro, né? Tá nada, não tá, não. Desculpa, desculpa. Vai comprar o quê tanto? Diga aí. Ai, meu Deus. Vou comprar sandália, calça, blusa, vestido, papo minha toda. Se você me presentear, pode... Já vou me lembrar do bonitão aqui, né? É isso. Me dê uma cueca box de presente. É, tá certo. Tá certo. Ok. E a quentinha pra comer da morena aqui? A quentinha da morena. Não, eu já vi almoçada de casa. Tudo bem? Tudo. Joga na minha cara. Joga na minha cara. Que eu sou? Que eu sou? Bonito. Bonito. É, sou de bola, sou de bola. Muito bem, então é isso aí, viu, magnata? Pessoal aqui no comércio, fazendo a festa, enfim, comprando. Já gastou, querida? Já gastou? Não. Vai gastar agora, né? É, vou ver. Vai envolver ainda. Essa aí tá ativa, enfim. E a quentinha da morena? E a quentinha da morena, é. Vai comprar o cremosinho, sorvete e iogurte no saquinho. Só paga o real. Só paga o real. É o... Tá vendo, morena, quem é desenrolado aqui, ó? Qual é o teu nome, negra? É Jussara. Sorvete e iogurte no saquinho. Só paga o real. Cadê? Direto da granja pro consumidor. É que eu... Tá ali na lagoa. Não, não, não. Não, não. Tu vai comprar a quentinha. É boa da morena. É gostosa. É, morena. Cinco reais. Aí, viu? Não, não, rapaz. Oxê, não é, negra. Não tá matando, não tá roubando, né, Claro? Não é, não? Não tá matando, não tá roubando, né? É verdade. Tô tendo dignamente, não é. Com certeza. Vamos levar o tipo da Claro de vocês e limitar pra qualquer operadora, né? É teu nome, Morena? Lilian. Moro onde, Lilian? Moro Andréasa. É a cara daquela bonita. Cheiro, negra. Feliz Natal. Calma aí, né? Ah, oi, oi, oi. Olha outra. Oxê, se ajoelhou tem que rezar, viu, querida? Muito bem. É isso aí, galera. Olha só. Enfim, é isso aí, viu, Magnata? Esse é o comércio de João Pessoa. Tudo bem, vó? Tudo. O sol tá quente? Tá. Moro onde, meu amor? Cidade Verde. Vai comprar, vai gastar, vai pagar. Não anda que a bolsa assinou, pelo amor de Deus. Bota, quer que tem muito dinheiro. Anda assim, isso. Anda que tá cheio de vagabundo aí. Olha, segura assim, que tá cheio de dinheiro aqui. Entendeu? Muito bem. Vai comprar o quê? Vai dar presente? Esse Rubem Júnior não tem jeito. Se deixar, ó, ele fica aí conversando com todo mundo na lagoa. Aí vai comendo a marmita do povo. Aí vai pedindo presente. Esse Rubem não tem jeito, não. Olha, o Natal tá cheio.